Faz dois anos que eu vivi, feliz ao lado dela Depois que ela foi embora, minha vida agora é sofrer por ela Depois que ela foi embora, minha vida agora é sofrer por ela Ai, 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 ai... Mulher, mulher Tô moído de paixão na solidão, tomar um pingão pra esquecer ela Tô morrido de paixão na solidão Tomando um pincão pra esquecer Oh, mulher querida, coração continua chamado de paz É triste viver assim Tô longe dos carinhos dela Eu fico aqui pensando, coração chorando, chamando por ela Eu fico aqui pensando, coração chorando, eu desejando ela Ai, 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 ai Mulher, mulher Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecê-la Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecê-la Aô, meus amigos de bar, essa é pra machucar Chora com o seu amor É triste viver assim, longe dos carinhos dela Eu fico aqui pensando, coração chorando, chamando por ela Eu fico aqui pensando, coração chorando, desejando ela Ai, 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 ai Mulher, mulher Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecê-la Tô moído de paixão na solidão Tomando um pingão pra esquecê-la Tô moído de paixão